Inamorata, inamorata Ah, nos olhos teus, inamorata Um convite aos meus, inamorata E na tua boca, em flor, inamorata Há mil sugestões de amor És o meu viver, inamorata Eu sempre hei de ser, inamorata E não há ninguém que tenha um olhar assim A voz assim, a boca ardente, assim Ah, nos olhos teus, inamorata Um convite aos meus, inamorata E na tua boca, em flor, inamorata Inamorata, inamorata Eu sempre hei de ser, inamorata E não há ninguém que tenha um olhar assim A voz assim, a boca ardente, assim Amorata, inamorata Amorata 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 Amorata